Fala meus filhos, tudo bem? Como vocês estão? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o Carlito Neto, né? É um youtuber que tem um... não é o Felipe Neto, é o Carlito Neto, não é o Felipe Neto. É um youtuber, né, que tem um canal ali que ele dá suas opiniões e tal, esse aí foi o primeiro vídeo que eu vi do canal dele, né? Porque me mandaram, tava fazendo uma live no Twitch, aí de repente falaram um pouquinho, revelaram lá como você é nos bastidores, falaram como que o Fernando Holliday é de verdade nos bastidores, aí assiste aí. E aí eu só escutei um pouco o áudio, né, de como é que ele tava dizendo, né, que seria, eu seria nos bastidores. E achei extremamente engraçado, né, que aliás quem quiser ver aí segue no Twitch que sempre fica salva lá as lives, pelo menos acho que é sete dias depois que é feito, né? Então vou comentar aqui nesse vídeo, né, pouco passo a passo aí basicamente o que ele disse. Ele começa dizendo o seguinte. Só que nesse final de semana o Fernando Holliday, que é um personagem, ele é um ator, e eu vou revelar pra vocês coisas aqui dos bastidores do meu debate com o MBL na Jovem Pan, que vocês entenderão que ele é um ator. Pois é, ele já começa dizendo que o Fernando Holliday na verdade é um ator, né, que ele nos bastidores ali tem coisas que ele vai contar do debate que ele participou comigo com o Holliday na Jovem Pan, que é um negócio aterrador, né, um negócio ali escabroso, né, aquela história de você, se você soubesse o que aconteceu na Copa de não sei quanto, você ficaria enojado. Ele já começa com isso aí. Muito bem, então vamos seguir, vamos continuar vendo. Pois é, né, bom que ele já reconhece que tá fazendo um favor pro Holliday, porque ele é um youtuber de esquerda, que tem um público de esquerda, e ele convoca o seu público a fazer todo o possível pra não eleger o Holliday em São Paulo. Eu, quando eu disputar a eleição, eu quero, por favor, Carlitos, que você faça a mesma coisa comigo, que é a melhor coisa que tem, né, aliás, uma frase clássica ali de, meu Deus do céu, Nelson Rodrigues de Nelson Rodrigues, né, que é de certos tipos, só quero vaias, né, vaias de determinado tipo de pessoa, é mérito pra você. Então o seu público de esquerda fazendo campanha contra o Fernando Holliday, como você bem disse, é um favor, né. Então, muito obrigado, agradeço aqui, não sou o Holliday, mas já agradeço desde já a contribuição pra que a gente reeleja o nosso querido negro maravilhoso, né, nosso querido Fernando Holliday, futuro professor de história, né, e já peço pra que você, se possível, faça o mesmo com outros candidatos, comigo, ali em 2022, vamos lá. Estamos seguindo firme aí, confiando que você vai fazer esse bom trabalho aí pra gente, viu? Porque ele, fora das câmeras, é uma pessoa extremamente doce, educada, não abre a boca pra falar nada, é extremamente tímido, mas quando liga a câmera, incorpora aquele personagem mau caráter, aí ele já coloca, né, que na verdade o Holliday é um personagem que ele incorporou aqui nos bastidores, ele é um cara extremamente doce, educado, né, que ele cumprimenta, ele abraça, ele aperta a mão, né, e tá tudo certo, só que a grande verdade é que é todo mundo, né, na hora de um debate, tem uma postura diferente, tem uma postura mais séria, olha pro debatedor, olha pro entrevistador, tem uma maneira diferente de falar que é natural, é óbvio, ele queria que o Holliday fizesse o quê? Ele já chegasse e falasse assim, tudo bem, eu já vim aqui debater com você, que você é a favor de cotas, então eu já discordo de você, então eu sou o Fernando Holliday, discordo de você, agora a gente vai começar o nosso debate, ah, e aí o Gui, ó, invoco aqui, eu só corto as cotas, bota de ataque, né, tipo, cara, não, é óbvio que é diferente, o político não fala no dia a dia do mesmo jeito que ele fala na tribuna, é óbvio que o político não fala no dia a dia do mesmo jeito que ele fala num debate, é evidente, assim, é, assim, é ululante, você quer que ele chegue no meio do debate e fala, pô, e aí, cara, esse Carlito aqui, que é muito legal, é um cara muito gente fina, então, mas aí eu discordo aqui desse negócio, é, mas beleza, né, a gente é paz, a gente é amigo, é óbvio que não, meu amigo, você tá lá pra mostrar sua divergência de opinião, pra mostrar pro público que seu ponto de vista está correto, ou ser convencido pelo ponto de vista contrário, você tá lá no debate público, mostrando, representando, ainda mais quando você tem um mandato parlamentar em que você, não é só você mesmo, você é uma instituição ambulante, você representa as pessoas que votaram em você, que essa é justamente a função básica do parlamentar, e ele também coloca, é, ele ataca dois espantalhos, né, e aí já fala sobre o caráter do Holiday, mas inventa duas mentiras pra atacar, a primeira é de que o Holiday encarna um personagem pra agradar pessoas que gostam do personagem do negro, que é contra negro, desde quando o Holiday combate negro, desde quando o Holiday discurso é contra negro, é discurso contra cota racial, que é uma coisa absolutamente diferente, se ele discorda de uma política pública, então quer dizer que na sua avaliação, se ele discorda de um ponto de vista seu, ele, que é negro, que sente racismo na pele, não tem o direito de expressar a sua opinião, ou tem uma opinião que é contra negros, né, se ele discorda de você, significa que ele é contra negros, que ele quer matar os negros, que ele quer o fim dos negros, né, só a única posição possível pra uma pessoa que tem o mínimo de tolerância racial, é ser a favor de cota, tudo fora disso, né, e outro ponto que ele coloca, mentira também, né, de que o Holiday diz que não existe racismo, né, quando o Holiday diz que não existe racismo, pelo amor de Deus, porque ele discorda de cota significa que todo mundo que discorda de cota racial acha que não existe racismo, discordar de cota racial é uma questão de ciência, de dados, né, do estudo mais robusto sobre cotas raciais que já foi feito na história da humanidade, que foi ações afirmativas ao redor do mundo, que o Holiday tanto cita do Thomas Sowell, um economista da escola de Chicago, né, um economista que estudou as cotas nos Estados Unidos e o efeito dele é teto das cotas nos Estados Unidos, na Índia, em outros países desenvolvidos em desenvolvimento, e mostrou por A mais B que não só não funciona, como aumenta o racismo, aumentou nos lugares em que foi implementado. Nunca o Holiday diz que não existe racismo, pelo amor de Deus, é do mal-caratismo, e depois fala que é o Holiday, né, que é o que encarna o pilantra, né. Eu lembro que ele ficou de frente pra mim, aí na época ele até ficou tentando ver, assim, até onde ia a mão dele, porque o Kim falou, não, não pode ficar muito perto assim não, porque quando o Holiday começar a falar ele vai ficar apontando a mão assim pra você, e aí vai ficar perto do seu rosto. E pra mim ficou evidente com aquilo ali que ele é um personagem. E eu pergunto pra vocês que apoiam o MVL, até onde vale esse tipo de jogo sujo pra se manter na política? Olha o grande sujo que eles põem, né, pra se manter na política. Eu tirei sarro do Holiday, né, na frente dele, porque eu falei, ó, fica testando o Holiday aí, porque quando ele debate, ele faz igual. O Holiday gosta de debater assim, né, gosta de fazer assim, quando ele... Da mesma maneira que tem o tique, né, do discurso fazer assim, né, de fazer assim, falar assim, assim, o Holiday faz desse jeito assim, apontando, né, e é o do jeito dele, né, e aí eu tirei sarro, falei, ó, vai dar distância aí, você não vai dar uma dedada na sua cara. Aí ele já colocou, ah, não, porque o que eu vi no bastidor foi uma coisa muito maquiavélica, vocês não acreditam, o Kim falou que se você estivesse muito perto do Holiday, o Holiday ia colocar o dedo na minha cara, e eu vi que pessoalmente ele não colocaria o dedo na minha cara. Ele não chegou e falou, oi, eu sou o Fernando Holiday, só depois que ligou a câmera que ele foi lá e botou o dedo na cara e mostrou os argumentos dele, ó, meu Deus, até que negócio ridículo, aquele negócio patético, né, e aí ele fala, tá vendo que absurdo? Até onde você que votou no Holiday acha que é aceitável fazer esse tipo de coisa, uma piada com o dedo na cara pra chegar ao poder? É muito maquiavelismo. Lembra que eu cheguei, eu fiquei em pé no estúdio, eu falei, ô, Schenck, eu sou o povo, vou ser servidor do povo, você tem que deixar você em pele. É, o povo tem que se lascar mesmo, não sabe votar nos políticos. Fazendo piadinha. Ai, o gordinho ficou revoltado porque eu não dei uma cadeira pra ele sentar, e ainda fiz uma piadinha, e aí ele falou, ô, 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 ele realmente falou isso, tudo que ele tá falando é verdade, né, ele falou, não, é, realmente, você deveria deixar eu sentar, em tom de deboche, óbvio, né, você deveria deixar eu sentar, né, porque eu sou o povo, você tá aí pra servir o povo. Eu falei, que povo quer se lascar o quê, filho, você tá aí que é pra me servir, paga imposto, aí tirando sarro da cara dele, é óbvio que eu tô tirando sarro. Aí ele, você é leitor do Kim, eu vou desmascarar ele pra você, sabe por quê? Eu tava lá, meu, eu fui debater, me chamou lá na Jovem Pan, no programa dele, eu cheguei lá na Jovem Pan, eu queria sentar, meu, eu tava cansado, então ele falou que o povo tem que se lascar, ele é, tipo, eu sou um vilão de personagem de quadrinho, né, ha, 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 o povo tem que se lascar, é isso aí, eu sou malvado, eu tô na política pra fazer malvadezas, ha, que liberar o quê? Eu quero que o povo se lasque, eu não quero ficar trazendo cadeira pro povo, o povo traga cadeira pra mim, meu Deus, que cara ridículo, meu Deus do céu, que cara tosco, meu Deus do céu, nem vergonha não de fazer um vídeo desse, velho, você não sabe como é o Kim nos bastidores, ele não traz cadeira, ele não serve água, não serve café, faz piada, é um mau caráter na frente das câmeras, ele não faz o que ele faz, não dá, queria tomar vergonha na sua cara, meu Deus do céu, que vergonha menino, que menininho mimado, criada leite com pera, ovo maltino, ela vai fazer um vídeo respondendo, não, eu sou de origem pobre, você não pode falar assim de mim, eu desmascarei você, você ficou incomodado, e fez esse vídeo respondendo, eu achei maravilhoso, eu quero que você faça mais vídeos, por favor, Kalito, manda mais, que tá pouco, manda mais vídeos, vai lá, vai lá, a Jovem Pan falando, o gordinho, o gordinho putaço ali, corre que o gordinho tá pistola, que não pegaram a cadeira pra ele, ah, pelo amor de Deus, meu amigo, que nem toma vergonha na sua cara, toma vergonha na sua cara, vai vir falar do tipo, não pegou a cadeira, ele ficou magoado, e porque eu não peguei a cadeira pra ele, eu sou um malvado, ai, ai, trabalhar ganho mais, né? não pegou a cadeira pra ele, 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 não pegou a cadeira pra ele,